Eu vou dar uma puxadinha de ré, depois você pega aqui. Ele falou que o barco dele vai dar 84 milhas, mas é top power. Ligou o V8 ali, é complicado. A água fica até dura. O Gerson acertou na 103. Pra que você está de GPS? Gerson de GPS. Nossa, que perfeito. Esse motor é violento. A bateria é ruim. Olha que fora esse motor, cara. Meio dedo. 93 dias. Acabou a bateria. Cuidado, hein, Abraão. Cuidado, hein. Muito suave. Muito suave, porque dá cada tranco isso aí. É, eu também vou subir, viu. Sai mais de dentro. Espera depois. Viu? Não me traga o moço. Estou comendo as coisas? Ei, Abraão, você tem que compensar. Você não pode despejar de uma vez e deixar o leme de bobeira, meu. Vai progressivo, vai sentindo o barco. Olha que despeja? Olha o caiaca, caiaca, cai. Para, 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 para. Deixa ele passar. Esse cara também é uma orelha, viu, meu. Deixa ele embora. Deixa ele ir embora. Deixem embora. Espera ai, fica quieto ai Eu vou trazer o barco Você vai forçar o ESC Abraão, fica quieto Eu não vi, eu não vi sair Não sei lá, estava parado ali Estava parado, eu não vi É, velocidade 82.7 Com a bateria Revo E cuidado hein, que aqui é feriado Da consciência né, então O cara tem prioridade Abraão Bobagem, também acho Tem muita bateria ai Abraão Chega Passou das 90 Abraão Viu, agora que o meu rei tem treco É, poxa mesmo Mas foi boa, filma bem a camisinha O cara põe camisinha O cara põe camisinha Ele faz isso, imagina sem camisinha Sem camisinha Tchau Tchau Tchau